Fala, Orcegada! Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal, galera! E dessa vez eu vou trazer pra vocês aí algo que muitos de vocês estavam pedindo, que é a gameplay do Beta 2.0 do Rainbow Six Mobile, tá? Eu já trouxe o Beta, o primeiro Beta, o ano passado, e aí está disponível nesse exato momento o Beta 2.0, acesso limitado, porém, nesse vídeo, se você não tem a Key ainda do Rainbow Six, nesse vídeo eu vou passar bastante Key pra vocês, enquanto o vídeo vai desenrolando, vai aparecendo aí algumas Key, e o primeiro que pegar, pegou, ou a primeira, tá bom? E nesse vídeo eu quero mostrar pra vocês ele no gráfico no máximo, galera. Então eu tô... opa, vamos entrar aqui na engrenagem? Gráficos, estão vendo ali, ó, tô jogando no ROG Phone 6, tá? No gráficos no Ultra, aqui no caso do FPS, né? No máximo até o momento em 60, e o campo de visão tô jogando, vou jogar 60 mesmo. Mas assim, meu, tem um par de batalha já nesse momento pra vocês jogarem aí, você conseguir pegar aqui, ou você que já conseguiu, ó, através de outras maneiras. Então você consegue ali já jogar no par de batalha, o par de batalha tá legal. E aí, pegamos aqui alguns tickets do Termita aqui, né? Que você pode... outro do Jagger e outro do Glass. Que aí você vai abrindo ali, na verdade, subindo, na verdade, os seus personagens, né? Que tem aqui no próprio Rainbow Six. Então, ó, e mais uma vez, só pra você ver os gráficos, tá bem legal pro 2.0 no beta, né? E já, assim, o visual, meu, parece já do jogo pronto. Tá bem legal. Não sei ainda o que a Ubi está esperando pra lançar essa delícia aqui no global. E eu tô ansioso pelo lançamento. Coloca aí no comentário se vocês estão também. Vai ser o último pacotinho. E cada pacotinho desse, como vocês vêem, vocês estão vendo aí, tem vários tickets de vários operadores. Tá bom? Beleza, fechou. Então você vê aqui, ó, tá bem bonito também aqui o modo, o lobby, né? Tá bem show. Você entra aqui no campo de agente, você vê que a animação tá bem legal. Olha a textura do rosto, cara, desse brother aqui. Os detalhes da barba ali, ó, consegue ver? Esse vídeo tá até em 4K, pra vocês conseguirem ver com mais detalhes, tá? As coisas aí, principalmente você que tá assistindo uma TV e tudo mais. Tá, outro personagem aqui, ó, um recrutinha. Olha como tá a recruta, né? Que tem um rabo de cavalo ali. Uma mocinha. Show. Deixa eu ver aqui mais. Outro recruta macho. Menino. Não tem rabo de cavalo. Beleza. Enfim, vários outros personagens aqui, como por exemplo a caveira, tá? A caveira tá show, né, velho? Olha aí. Enfim. Meu, vamos jogar uma playzinha aqui. Tem alguma coisa mais pra mostrar pra vocês? Ó, bem-vindo, Rebel Six. Ó, o cara, né? Animaçãozinha, show. Vou jogar uma partidinha agora, pra vocês darem uma olhada como é que tá a gameplay aí, questões dos gráficos e tudo mais, tá? Ah, e claro, né? Vocês vivem pedindo isso quando eu vou mostrar um jogo novo pra vocês aqui, ó. Então, esse aqui é o total, tá? O Rebel Six Mobile, no 2.0. Até o momento, é isso que está aqui no armazenamento do meu celular. Tá? 3.25G. Vou ativar também as informações do tempo real, pra vocês darem uma olhada aí, ó. As informações de GPU, CPU, temperatura e FPS também, em tempo real. No lobby é 30 FPS, mas quando a gente vai pra play, ele vai pra 60. Vamos. Então, aqui é a telinha de você escolher o seu personagem, seu agente. Então, vamos aqui. Acho que eu vou com o... Será que eu vou com o Glass? Peraí, ok. Acabou. Não, eu fui com o Chatterman, acho que eu demorei a apertar. Fechou. Então, ele tem a L1 e SDP, 9 milímetros. Drones operando. Temos algumas bombas pra achar. Começando aqui com já o carrinho. Vamos seguir esse carrinho aqui, ó. Ó, bora jogar um jogo de corrida aí, véi. Só dos dronezinhos. Eu vou seguindo eles, exatamente pra gente... Pra eu lembrar aqui o caminho correto, né. Ó, um vai da escada, o outro vai por baixo. Vou de escada. Ó, o primeiro saguão. Bomba marcada. Ó, a bomba foi marcada. Cadê o carrinho? Tá aqui. Ó, ó. Restam 10 segundos. Escaneiei o brother, eu vi que tinha um cara aqui. Cadê, 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 cadê? Escaneiei, escaneiei, escaneiei. Eu sei que tem um cara aqui. Já foi, já foi. Acho que daí pode ir por baixo aqui ou por cima. Ah, esqueci de... É, vamos por baixo. Eu preciso acionar aqui um pouquinho a minha sensibilidade, pera. Beleza, vou colocar no 8. Fechou, bora. Deixa eu ver. Tá, tá, tá top, tá top. Vamos. Ah, o tiroteio começou já. Cadê? Lá já tá dentro, já tá dentro. Vai. Acorda aqui, acorda aqui. Quebra tudo, quebra tudo. Quebra tudo. Não! Boa. Vamos, 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 vamos. Ah, um já foi. Nossa senhora. Nossa, deita, 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 ele não deita, ele não deita. Eu subi na mesa. Nossa senhora. Minha vida. Caraca. Eu fui... Eu fui apertar pra levantar, ele subiu na mesa, mano. Ajudei, ajudei, ajudei. Receba a ajuda de um companheiro. Você consegue ajudar aí, irmão? Tudo aí, velho. Não! Não! Pra trás, vai, pra trás, vai, pra trás. Time. Time. Aqui. O cara tá avançando. Caraca, velho. Covardão, atirando no cara que tá caindo, dizendo que tem dois em pé ali. Vamos, 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 vamos. Tudo bem. Morri! Tá, o time adversário levou essa, hein? Comportamento da mira. Alternar não, cara. Esse aqui que me zoou. Segurar. Beleza. Comportamento do botão e inclinar. Alterar e segurar. Deixa, deixa eu alterar. Beleza. Primeiro eu perdendo, não tem problema. Calma que eu tava ali ajeitando minhas config aqui. Agora vai ser bala. Vamos virar esse jogo. Tá, desse outro lado aqui, vamos de Jogger. Vai, bora, bora com ele. Ó, vou com uma SMTzinha aqui, viu? E a P9. Tá, então agora a gente protege. Tá, vamos... Ele tá subindo sozinho, eu preciso desativar isso, cara. Ah, será que ele subiu sozinho naquela hora? Hum, pode ser, hein? É, aqui é a barricada, pô. Onde você tá fazendo? Aqui, ó. Tô na barricada. Coloca aqui. Opa, não coloquei. Era um carfado. Time, vocês vão ficar aqui dentro mesmo? Acho que eu vou reforçar essa porta aqui, ó. Cara, tá tudo muito fluido, né? Documentação, tá tudo certo. Colocou uma barricadinha aqui. Defendo as bombas e derrubem quem tiver um desativador. Tá, fechou, hein? Vambora. Esse bichão aqui, o que ele faz do Jogger mesmo? Deixa eu ver. Essa aqui eu acho que é um... Uma bomba, alguma coisa assim? Não sei. Eu vou colocar aqui também. Não, vai. Vou colocar um aqui. Sim, eu tô... Tô supondo que... Que alguma coisa é automática ali. Cadê time? Cadê time? Os caras estão entrando. Ai! Nossa! Caraca, eu tomei das costas muito. Toma aí. Deu uma furada ali de bala. Ó, os caras estão vindo dali, velho. Finalizou, meu amigo. E eu fiquei pisando no meu arma furpado ali. Será que tem mais aqui? Oi, balas da onde? Tão vindo daqui, cara. Será que é lá de cima? Ó, tá faltando um só, velho. Dois, na verdade. Ah, vi. Ai, é um recoil, velho. Tá. Fechou, fechou, fechou. Tá, beleza. Deu pra avançar aqui. Caraca, o recoil é dessa arminha aqui. Ela sobe, é um monstro, mano. Dá uma puxada pra baixo. Tá, com o que que a gente vai agora aqui? My turn. Será que eu vou com um brotherzão de novo? Ou vou com termite? Eu vou com termite. Ó. Ó, óculos dele, rapaz. Estiloso, o aloque. Tá, esse cara aqui parece ter um SBTzinho também, hein. E a 5.7. Drones operando. Temos algumas bombas pra achar. Vou na frente. Tá, tem outro cantinho por aqui? Vamos descobrir. Vamos acompanhar quem manja. Ah, tá passando por baixo. Caraca, velho. O cara ligou o turbo, mano. Espera aí. Tô chegando. Ó, lá na frente. Faz a curva, faz a curva. Faz o drift. Bom, escanei dois. Uhu, deu tempo. Bora. Isso aqui, eu tenho uma bomba de granada. Tem como subir, cara? Cadê a corda? Deixa eu ver aqui. Dorn revelou a posição do inimigo. Vamos embora. Vamos quebrar tudo. Ah, foi lá em cima. Foi lá em cima que eu fui, né. Lembra disso? Vai, vai, vai. Nossa, mas tomei. Ó, mas caiu. Tomou. Repor munição. Rapaz, esse... Esse cara é bom aqui, mano. A arma dele é boa. Pô, desgostei demais. Tá bom, rec... Ai! Arão farpado. Como é que eu tiro esse arão farpado? Carregando. Ó, tô vendo umas balas aqui. É o time que é sangue, cara. Uh! Ai, só um inimigo restante. Eu vi, eu vi, eu vi. Tá ali, tá ali. Deixa eu tentar passar por aqui, que vai ser melhor. Ok, só passo. Só passo isso. Alvos detectados. Inimigos eliminados. Boa, time. Beleza. Se isso não fosse confidencial, eu até apostaria. Que isso. Até apostaria. Bom, como vocês podem ver, tá dubladão ainda e tal. Às vezes o personagem solta um xingão. Acontece. Filho da rapariga, vou te pegar! Mais ou menos assim que ele fala, tá ligado? Mas é legal, é legal. Vambora. Nosso Alok foi MVP. Show. Matamos o 10. Mas tá me cheirando botas aqui, cara. Ó, jogamos com ele, certo? Pegamos um pouquinho ali. Ó, de paradinha. Usei o ticket do Jagger. Usei o ticket do Termito também. Então tá show. O ticket é pra você usar o personagem, né? Quando você mais usa, mais você vai subindo o level dele também. Tudo indica ali. Eu vi que tinha um cara com o nick da Twitch. Se eu não tô doido, eu vi isso. Então, ou seja, talvez era uma mistura de time... Já, 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 já. Um pouco de time de bot, um pouco de player. Mas acho que eu vou mais uma pra ver se cair full player. Bora. Ó, os nomes agora dessa partida é a galera jogadora mesmo, hein? Gusta, Nuvem, Lotus. No time adversário tem um calão, um cotoco. Não existe um bot com esse nome. Então, let's go! Ó, a gente vai começar protegendo. Vacilando. Tá bom. Vacilando não, hein? Cara, acho que eu vou proteger aqui, ó. Barricadinha. Mas já? Os inimigos tão vindo aí com o carrinho turbo? Ó, barricadinha aqui. Vamos colocar aqui um... Um barrado aí. Já protegeram aqui. Aqui tem como proteger? Tem, hein? Tem como proteger. Acho que eu vou colocar uma barricada aqui, hein? Daí eu dou um soquinho e fica só mirando. Defendo os locais das bombas. Ah, não coloquei o farfado ali na porta. Os caras tão vindo, hein? Calma, ô, os caras tão vindo, velho! Cuidado de você! Os caras colocou ali, então tá ótimo. Ó. Tenta escutar o cara. Caraca, o tio... A explosão foi atrás de nós. Caraca. Preciso de cobertura. Recarregando. Recarregando munição. Louco, louco. Repondo carregadores. Tá entrando, tá entrando. Morreu, caiu. Matei o calão que eu toco! O calão que eu toco rushou, mano. Ó, tão aqui, tão aqui. Escuto passos. Eu acho que o cara entrou. Falei? Ele entrou, que safado! Entrou pela janela. Cara, ele sobe sozinho. Eu tenho que desativar isso. Sabia que tinha o cantinho ali, irmão! Vai vendo! Bom, a primeira é nossa. A gente já vencia a segunda ali, já tá bom demais. Bom, eu já fiz minha play, já pode finalizar o vídeo, hein? Tive visão de jogo. Ah, moleque! Cadê? É eu aqui? Não. Só de bater, ter matado o calão que eu toco, velho. Vai, coitado, né? Foi meio pesado isso. Bora, eu vou com o Alok de novo aqui. Ah, galera, lembrando que aqui é a versão beta. E não representa ainda a forma final, embora eu tenha elogiado, hein? Eu achei bom. Achei legal, tô achando bom. Olha meus cabelinhos aqui. Ah, da mesma maneira que meu cabelo, depois do implante, embora já tenha um tempinho que eu fiz o implante, ainda não tá na versão final. Meu cabelo ainda tá em beta, tá bom? Ainda vai ter uma preenchida a mais ainda. Mas já tá bom, tá ficando cabeludo. Temos drones em ação. Let's go! Oh, cadê o escraim? Cara, pra onde é, velho? Você tá mais perdi que eu. Ai, 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 ai. Ah, moleque, vai. Morreu, 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 morreu. Morreu, morreu, eu quero ver vocês agora. Ui, escanei dois. Tome. Mais dez segundos de preparação. Tome. Não atira... Mano, não precisa brincar não, velho. O piso tá pronto! O piso tá pronto! Nossa. Eu senti uma felicidade quando eu vi isso, quando eu tava reformando o meu apartamento. O piso tá pronto! Falei, vamos mudar! Até que enfim! Atira a cinza, tá? Ixi. Não, não monta. Não, calma aí, cara. Vai, 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 vai. Pode ir, pode ir. Mas você vai por cima? Vai no chiu, vai no chiu, vai no chiu. Caraca, o cara tava dando um... O que ele tava fazendo ali, irmão? O cara tava dormindo, acordou do susto, sei lá. Tô lá em cima, tô lá em cima. Granada de fumaça. Tô escutando passos aqui. Foi mal, mano. Fez muito barulho. Como é que eu tinha essa porcaria daqui? Os cara tão lá em cima ainda. Tem que subir... Ah, atirou. Boa. Parece que tá safe, irmão. Vou dar a volta, vou dar a volta. Só um inimigo na área. Ah, peraí. Quebra. Quebra, pô. Se jogar muito da hora, velho. Seu louco. Eu até apostaria. Bom, aí beleza. Já vencemos do seguido aqui, acabou. Pronto. A gente enfrentou sim, playerzinho. Só que os caras estavam muito suaves, velho. Muito pintinho ainda. Ó a Loki ali no meio, ali, ó. Mano, o jogo tá da hora, velho. Tá bem feitinho. E ainda, como eu falei, olha aqui lá, ficou legal. E ainda tá no beta. Vai sair a versão global. E, por favor, aí, então, Ubisoft, lança pra gente, cara, o global o quanto antes. E, como eu falei pra vocês, durante o vídeo inteiro, tava cheio de código pra vocês pegarem. E o primeiro que pegar, ou a primeira que pegar, pegou. E façam bons proveitos aí até essa beta 2.0 fechar. Tá bom, galera? Espero que tenham gostado de verdade aí, tá certo? Pelo menos aí rendido também aí um pouco de risada pra vocês. Valeu. Beijo no coração e faça mais daquilo que te faz feliz. É nóis.